E vamos partir para o que interessa. Monte Cristo, o que é, afinal, a pílula mágica da criatividade? Velho, a pílula mágica da criatividade não é nada mais, nada menos do que um mapa da produção musical. Somente para os meus alunos eu disponibilizo esse mapa. E velho, é o seguinte, eu vou abrir esse mapa para vocês hoje aqui, mas eu não tenho como explicar cada detalhe desse mapa. Para que, já para você aplicar, velho, tudo que eu ensinar aqui hoje, você vai aplicar e você vai ter resultado. Eu garanto para vocês. Beleza, eu vou mostrar também na prática como é que funciona. Velho, mapa da produção musical. Beleza. Que zorra é essa, Monte Cristo? Ainda não estou entendendo nada. Mano, o que é o mapa? O mapa, por exemplo, o mapa de caça ao tesouro, vamos supor. O mapa, ele traz referências geográficas e tem um caminho para você seguir até o X, tá ligado? Que é onde está o tesouro. Então, velho, é como se fosse, é literalmente, na verdade, é um GPS, GPS, mano. É um GPS que vai te direcionar no processo de produção. Porque, velho, pensa comigo. Se você está em uma cidade que você não conhece ainda, e tipo, é como se você fosse um iniciante na FF Studio. Você está em uma cidade que você não conhece. E você quer ir para um determinado lugar que te falaram que é da hora, beleza? Que esse lugar é um beat foda, é um beat que todo mundo quer ouvir, beleza? Só que você, como é ousado, você quer andar até descobrir onde é esse lugar. Às vezes perguntando para algumas pessoas. Muitas dessas pessoas te dão informação errada ou equivocada e você toma as direções erradas. E aí você não chega no lugar que você quer. Pois é, é isso que acontece com a maioria dos beatmakers iniciantes, mano. Eles perguntam para as pessoas, porra, como é que eu consigo fazer esse beat que você faz, cara? Como é que eu consigo fazer isso? E aí o cara fala, não, é ali à direita, ou é ali à esquerda. Você vai aqui toda a vida, você chega lá. E aí você vai, entra naquela rua, ou segue aquela recomendação de tal beatmaker, que às vezes os caras... Eu passei por isso, teve muita gente, mano, que me falou informações erradas. Isso me atrasou para caramba, tá ligado? A cena musical, infelizmente, é assim, mas a gente está aqui para mudar essa cultura. Então, velho, o que é mais seguro? Você ouvir a opinião das... Tipo, ouvir as pessoas ali e pegando referências, o que é mais rápido, onde é que vai chegar mais rápido? Você vai ouvir, tipo, ó, onde é que eu chego em tal lugar? Aí você pergunta para a pessoa, pergunta para outro, pergunta para outro, cada um diz uma informação diferente, você não sabe para que lado você vai. Ou então você tem um GPS com você, que você não precisa perguntar para ninguém, você sabe exatamente para onde ir. Porque o GPS vai te falar o caminho. O que você acha que é mais seguro? É o GPS ou ir perguntando para as pessoas, mano? Com certeza é o GPS, né, rapaziada? Porque o GPS, ele pega as informações das pessoas que realmente seguiram aquele trajeto, que tem experiência daquilo e, tipo, ele traçou aquilo e viu a melhor rota para você, mano. E ele está direcionando a melhor rota para você. Então isso é o GPS, mano. O que é a pílula mágica da criatividade? É tipo um GPS, beleza? Beleza. O que é um GPS? Mano, é basicamente, é uma ordem em que você vai aplicar tais coisas e todo o beat que você fizer, você vai aplicar essa ordem dessas coisas. E, velho, sempre vai sair muito bom e não vai sair igual ao beat anterior, tá ligado? Muita gente pensa, pô, Monte Cristo, se eu aplicar um passo a passo para eu produzir, será que vai sair igual? Todos os meus beats vão sair iguais e vai ficar ruim porque a galera vai ficar falando que eu estou fazendo beat igual? Não, mano. Se você me acompanha aqui há mais tempo, você está ligado que todos os meus beats são diferentes, tá ligado? Eles são diferentes. Você está ligado também que eu consigo produzir qualquer estilo que eu quiser, mano. Se você me acompanha realmente há muito tempo, desde o início desse projeto, você está ligado que eu faço o que eu quiser, mano. E eu uso sempre esse mesmo mapa, esse mesmo GPS e eu nunca mais tive problema de criatividade, rapaziada. Eu nunca mais tive problema de criatividade na hora de fazer beat. Então, velho, seguinte, eu vou falar aqui, eu vou dar um panorama para vocês, vocês já vão poder aplicar em casa, tá ligado? Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder. Mas, basicamente, o GPS é Channel, Rack, Playlist e Mixer. O que eu quero dizer com isso? E dentro de cada um deles tem uma ordem específica para você fazer as coisas também, beleza? Mas, velho, essa é a ordem de produção. Você vai seguir sempre. Sempre, mano. Sempre. E sempre vai dar certo. Eu não lembro de uma vez que isso deu errado. De fato, nunca deu errado, mano. Eu não lembro de uma vez que isso deu certo. Eu não lembro de uma vez que isso deu certo. Eu não lembro de uma vez que isso deu certo.